No último fim de semana, a Polícia Militar de Teresópolis prendeu dois homens em uma agência da Caixa Econômica Federal instalando aparelhos em caixas de autoatendimento que retém o cartão dos clientes, chamado Chupa Cabra. Após revista, foram encontrados 62 cartões de crédito, duas máquinas de cartão, seis dispositivos Chupa Cabra e R$ 198,00 em espécie. Os acusados são da cidade do Rio de Janeiro, da comunidade Parque União, no Complexo da Maré. Investigações indicam que estes homens vinham atuando fortemente na prática ilícita em Teresópolis. Já no primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 165% no número de golpes praticados contra clientes de bancos, segundo o levantamento da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. O golpe que mais aumentou é o chamado engenharia social, onde o cliente é manipulado e levado a praticar ações em benefício dos criminosos. A criatividade a serviço do crime produz uma variedade de golpes aplicados e qualquer um de nós pode ser vítima das mentes criminosas. Entre os golpes mais aplicados está o do falso funcionário que liga para o cliente para obter dados pessoais e financeiros. Há também o golpe do falso motoboy. De forma semelhante, um falso funcionário liga para o cliente para alertar que seu cartão foi clonado e que ele precisa se desfazer dele por intermédio de um motoboy que vai buscar o cartão supostamente a serviço do banco. Os golpes cibernéticos também oferecem um campo amplo para a ação de estelionatários. E um dos golpes mais praticados na internet são os chamados phishing. Nessa modalidade criminosa, são enviados e-mails ou mensagens pelo WhatsApp para obter dados de clientes de bancos ou induzindo as pessoas a abrirem páginas falsas dos bancos onde terão seus dados hackeados. O Instituto de Segurança Pública, ISP, identificou um crescimento assustador no número de casos de estelionato em Teresópolis. Só entre os meses de janeiro a setembro, já foram registrados 367 crimes de estelionato. Um crescimento de mais de 40% em comparação ao mesmo período do ano passado. O ano ainda não acabou e esse número já é o maior da série histórica, verificado desde 2003. Não seja mais uma vítima. Fique atento. Os bancos não pedem senha por telefone. Não ligam para a casa dos clientes pedindo dados sigilosos. Não enviam funcionários às suas residências. Portanto, fique atento e certifique-se de toda a segurança em transações bancárias e financeiras.